Caramba, tô bufadaço. Que good é essa? Os cogumelos do Vamp aqui. Não é matar esses caras melhor, não? Antes ele vai atrás junto com os... Eles não param de perseguir. Vem, vem, vem. Tá bufadão aí, Liminha. Pior que eu não peguei. Nossa. Caramba, tem uma vila deles aqui, hein? Tem uma vila deles, vamos pro pau, vamos pro pau. Aqui ó, tem grandão, tem o Homem-Toro. Ai! Ai! Deu ruim, velho Vamp, só corre. Corre pela sua vida. Vem, 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 vem. Deu ruim não, cadê? Nossa, nossa. O grandão ali é bravo. O grandão ali é bravo. O bruto. Toma, Liminha! Nossa! Ele é bruto, ele é bruto. Meu Deus, tem Caetano. Azedou, 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 relato. Vai Caetano, vai Caetano, que eu tô dando flechada na... 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 na Têmpora. Vou botar de fogo pra ver como é que é. Ai! Ó, é flechada de fogo. É flechada de fogo. É flechada de fogo. Pra ficar garoto. É flechada de fogo. Pato de vida, velho. Não, só vai correndo, só vai correndo. Não deixa ele chegar perto. Vai morrer. Ué! Mataram o BT aqui do meu lado, produção! Mataram o BT! Mataram o velho pump! No meio do pagode! O cara tava com zero de live, velho. F! F for respect, velho. Caraca! Caramba, Liminha! Caramba! Que drama! Que drama! Caramba! E cê tá ligado, né? Que o BT vai ficar maluco. Porque ele tava ali em cima do bicho pra pegar o loot, tá ligado? O loot final, velho. Hummm. Aí, velho. Deu no que deu, velho. Deu no que deu, velho. Deu no que deu. O que ele me é? Mais bicho. Não! Não! Que absurdo que rolou! Mano, essa de fogo machucou o bicho, hein, velho. Machucou, cê viu? Esse pá, ele tem... Ele tem adesão, né? Ele tem fraqueza contra fogo, velho. Ué! Pô, Liminha, era um... Temos um negócio diferente. Tem mil tiro. Eu vou pegando tudo. Vai aqui, né? Pô, tamo... Lutei a tudo, Liminha. Lutei a tudo, não deixa nada. Um bar. Comer esse melzinho na chupeta. Comer a... A carninha. É... Caramba. Caverna? Aonde? Aqui? Vou pegar esses bichos no cooldown, hein? É... O tesouro está logo abaixo. Ah... Caramba, trazendo uma fonte de luz. Ô, Liminha, ó... Ó, isso aqui é um lugar pra entrar. É, caverna. Vamos esperar eles. Pega isso daqui, Liminha, que eu acho, ó... Ó, vou jogar pra tu. Semente anciã, que caiu do bicho. Carvão. Já leva pra tu. Caramba, carvão é zela, hein? Não, pô. Ele é... Pô, dá uma levada aí, Liminha. Sem, pô... Sem a menor maldade. Os tesouros estão aqui embaixo, é o nome da caverna. Legal, legal, hein? Tu falou que... Os tesouros... Vamos esperar o BT pra entrar, o velho vamp. Os tesouros estão aqui embaixo, rapaziada. Você tá com coisa de carne de... Javali. É... Dezessete. Pega... Aí, ó. Pega aí pra ficar vinte. Vai sobrar um aí, mas... Faz parte. Ô, Liminha, assustou. Velho bom, pegou umas coisas aqui? Tô chegando um pouco, me matou de novo na chegada. F. Putz. Cadê? Cadê? Cadê o pássaro? Ó, essa aqui é pra vocês, ó. Só na cabecinha, ó. E aí, Liminha? E aí, tem uma entrada ali, ó. De caverna. É. Estamos só aguardando aqui. Chegado. Isso é good, hein? Quer comer um melzinho aqui? Que o meu tá crowdiando. Eu quero. Ó, já pega essa comida aqui também, BT. Todo mundo se... Se... Ô, alguém jogou um porrete aí. Era isso mesmo? Jogou porrete no chão? Deixa eu devolver aqui. Tem gente jogando lixo aí no chão. Ô, Gal, faz... Tem a moral de fa... Quebra aqui. Tem a moral de fazer um telhadinho pra gente fazer uma bancada aqui, velho? Pra gente poder já fazer umas flechas. Ou será que dá pra fazer uma bancada aqui dentro, né? Um telhado isso aqui, não é? Ou vai dar merda? Não sei. Faz um telhadinho pra eu botar uma bancada embaixo. Tô cortando já madeira. Peraí, alguém tem madeira aí? Eu tenho sete. Dropei, dropei. Parade cinco. Tá, dá pra usar, dá pra usar. Dá pra fazer embaixo? Tá. Eu fiz aqui. É... Pedra brilhando é cobre. Mas aonde tá a pedra brilhando? Essa aqui, depósito de cobre. Caramba. Caramba. Cara, eu vi um passarinho mata aí, velho. Que a flecha de madeira é muito fa... Com parada de Silex. Caramba. É o Lamp no soco aí. O Lamp no soco também. Na volta, quando você volta mal. É o soco no Javali. Que isso, dá pra quebrar assim, é? É depósito de cobre, aqui, limita. Isso aqui? É? Que isso! Que good! O que é isso? O que é isso? Chegou? Caramba, cobre não vai faltar. Caramba, cobre não vai faltar. Vai. Caramba, esse cobre fica bem... Caramba, cobre não vai faltar. Caramba, cobre não vai faltar. Caramba, cobre não vai faltar. Olha lá. Eles vêm da altura que tem de cobre ainda. Tem 10 madeirinhas aí, velho vampiro? Quebrou a picareta? Nossa. Tem a mesa ali pra coisar. Ó, eu sei que a gente vai ficar muito pesado. Eu vou fazer esse baú do lado aqui de fora. Ó, tem um esqueleto aqui, ó. Caraca, galera. Tem embaixo aqui. Vocês viram isso? Cadê mim? Um esqueleto aqui, ó. Caramba. Tem um esqueleto em cima de uma... Aonde? Trollzão, trollzão, trollzão. Trollzão? Aonde? Embaixo. Trollzão não, entra na caverna, então. Matar o anão primeiro, ó. Aonde? Ó lá, ele lá. Ah, vamos pegar esse troll, vamos pegar esse troll. Pau no anão, pau no anão. Ó, já vou meter flechada de fogo no troll. Toma, no peito, ó. No peito. Pô, eu acho que deve dar pra tancar esse troll com escudo também. Ó lá, foi embora. Tomou a flechada de fogo e foi embora. Pra ficar garoto. É mesmo. Vamos terminar de tirar... Ó, tem um esqueleto aqui, ó. Legal, faz uma moral pra gente. Dá pra matar. Bota uma caminha aí, velho. Que a gente morrer, a gente já fica por aqui, tá ligado? Mas não dá pra salvar a cama todo mundo, velho. É uma cama pra cada um. Vai botar quatro camas. É, tá ligado. A cara te quebrou, galera. Quê? Deixa o cara ver, o cara ver. A mesinha. Já botei fogo nele. Nossa, nós temos uma maçã do troll. Beleza, meio life já, meio life. Caramba. Deixa eu ver essa outra flecha. Caralho, a flecha de Silex dá mó dano. Dá cinquenta, sessenta. Dá dois danos de trinta. Não tô entendendo isso. Ah, me deu duas na cabeça, velho. Ué, F, velho. Vamp? Foi. Deu um, estornou. E a segunda ele veio, velho. Fora, galera. Finalmente. Toca a faquinha, velho. Foda. GG, velho. Olha aí, ó. Eita, que que dá. Caramba, o que que ele dá? 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 Já veio, hein? Caramba. Pele de troll e já tem armadura. Apareceu de armadura de negócio de troll, hein? Vai ser good. Que good é essa, velho? Vamos farmar esses caras agora, velho. Ó, calça de couro de troll, ó. Túnica de couro de troll. A armadura já vai pra seis, velho. E se você tiver com quatro peças, você ganha furtividade. Esguerar-se mais quinze. Vai, velho Vamp. Ó, aí acabou. Back, vamos acabar com esses troll. Caramba, são cinco, velho. Good, hein? Não, eu vou pôr esse negócio também aqui, ah. Minério de cobre aqui. É, eu já deixei fora pro pessoal ficar na good aí. Esperar o velho Vamp aí, cavernou, velho. Tô indo, tô indo, é duro, né? Encontro um javari. Fica pelado pra tu ver. Todos os javari vêm atrás de você, velho. Todo lugar do mapa. Nossa, teu com 33, 99 kilos. Toma, toma, toma. Opa, o que que eu peguei? O que que eu peguei? Madeira de lei. Pô, madeira de lei, velho. Caramba. É, banco de tronco. Construção pesa? O que que é isso? Consertar. Não, mobília. Ué. O que que mudou? É madeira boa? Na bancada? E aí, como é que estamos? O que que vocês estão fazendo? F. Tô aqui, tô aqui do lado. Tô aqui, tô aqui do box. Tô reformando o arquivo aí. Beleza. Eita, tem um bruxo aqui. O bruxo. Eu fiquei muito pesado. Tinha que fazer um baúzinho pra deixar o cobre aqui. Já tem ele, mano. Já tinha, velho. Do lado da caverna. Nossa, esse xamã não é brincadeira não, viu? Esse xamã cinzenta e o ancião não é brincadeira não, velho. Beleza, velhote. Bom vídeo. Tô aqui pra mim, velho. Tô com cinco de HP, tomando dano. Tô subindo aí, tô subindo aí. Chuta alguma coisa, velho. Tá. Traz pra mim, traz pra mim. Pô, esse xamã é forte. O xamã é forte pra caramba, velho. Beleza, rapazada. Morri. Morreu? É, produção e careta de... Caramba, nove de life, velho. Ué. Mudou nada na bancada, velho. Mudou nada. Meu amigo. Cara, como é que a gente vai recuperar a vida agora? Todo cagado. Ué, como assim? Você não tá com nove de vida? Tem que ter uma fogueirinha, né? Tem que ter uma comidinha aqui, teoricamente, ali... Ué, mas se aqui é a comidinha, você tem que estar... Ué, alguém deixou um porrete no chão, galera. Tá mostrando aí, ó. Tem um porrete aqui, ó. Caramba, eu nunca fiz isso aqui, ó. Nossa, eu tô xamã. Cuidado, vamp. Cuidado, vamp. Nossa, prenderam o vamp. Azedou, azedou. Ele me prendeu. No cantinho. A noite não é brincadeira, não, velho. Pô, esse jogo com TK deve ser gostosinho, hein? Caramba, velho busto aqui. Tô bom veneno. Aqui já. Veneno é nada. Mano, ele dá... Ele dá rio. A unimia também tá envenenada. A unimia também vai rodar. Vai rodar, vai rodar. Rodou, rodou. Rodou. Nossa, rodou. Quanto você tá chegando a fene minha? Nossa, dois. Quilo. É, então. Ele joga esse bafo pro ar. Cara, a noite não é brincadeira. O velho banco morreu. O velho banco morreu. O velho banco morreu. Eu tô indo já de volta. Ó, bora, bora. Bora, galera. Aqui, ó. Bora onde? Cartizando esse cara. Mano, se não matar o xamã, ele vai ficar curando todo mundo. Ele já curou geral. Ó lá, agora é foco nele. Agora é foco nele. Porque ele acabou de usar a cura. Cara, mas tá duro, guys. Aí, ó. Caralho, é o xamã mesmo. Ele tá aqui guilando todo o f***, velho. Não dá, não. É difícil de mim. Ó, matei um addon aqui. O xamã tá comigo aqui. Ele tá com um terço do life. Tem que dar nele. Nossa, morri. 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 Aqui, acabou. Minha, no xamã. Nossa, tem outro xamã. Do grande. Meu Deus. É aqui da respawn de xamã, guys. 3 de HP. Vai morrer. 3 de HP. 3 de HP. Rilando, velho. Tá palhaçada, bicho. 3 de HP. Sim, é não bom rilar mais, não. Eu vou correr pra longe, viu? O que ficar aí, tu mata. Vou levar pra longe uns aqui. Tá. Chega dessa rilação, bicho. Tem todo mundo pra dar um esbetê. Pô, aqui eu cavernei, velho. Tirei tudo daí? Eu tô dentro das câmeras fúnebre, rapaziada. Tô aqui quietinho, parado. Parece que tá bem de boa aqui dentro, velho. Parece que tá bem sossegado, ó. Tá de boa mesmo. Melhor, a gente pega a tua coisinha e entra, velho. Cadê, cadê, cadê? Tem 5 pedrinhas aí, Liminha, pra jogar no meu colo. É, 5 não. 3. Que aí eu faço uma... Aí, aí. Legal. Legal. Tá, cadê vocês, velho? Dentro da caverna. Entramos na caverna. Tem sempre, tá? Tem 100 bichos, tá? Toma, pra ficar garoto aí. Tô forte lá. Matar, tem que matar. Tem que matar, tem que matar. Vem, velho pump. Vem, velho pump. Sai, sai, sai. Sai. Entra. Entra, bicho. Nós vamos morrer. Muito burro. Entra, entra. Vai se ficar o bicho. Tão pegando fogo aqui dentro, cara. Ah, não, velho. Ah, não. O jogo... Ah, morri dentro da caverna. Pô, é brincadeira, velho. É brincadeira. Pô, por que que não entrou na caverna e não sentou, tá ligado? Teve gente que entrou na caverna e teve que ir lá pra dentro. É inacreditável, tá ligado? É inacreditável, velho. Eu nem sei como senta. Tá sentado aí, Lima? O que que tu fez? Acabou, acabou, rapaziada. Acabou. Nós se envolvemos numa treta federal, velho. Caramba, velho. Nossa, ninguém... Ai, olha o bicho aí, velho. Olha aí, rapaziada. Todo mundo bem. O que que deu aí, velho? Não, olha lá. Esse pá resetou, velho. E aí? Caralho, entrou. Matou, matou ele. Não, matou. A gente infectada na caverna. Caralho, matei. Caramba, velho. Cuidado com o fogo atrás, Amper. Botei uma... Ah, eu vou utilizar meu... Vou utilizar meu poder aqui, velho. Dá nele, Lima. Ajuda, Lima. Os quatro, os quatro, eu. Galera, um pequenete porrete maior, viu? Morri. Cai na fogueira. Nossa, o Gal morreu, velho. Ô, garotinho, sério mesmo, velho. Por que que você não entrou na caverna e só ficou sentadinho lá na beirola, tá ligado, velho? Por que que você foi lá pra dentro agrar o esqueletinho pra nós, velho? E o pior, velho. Sem necessidade nenhuma, velho. Se tivessem matado o esqueleto, ele vai ficar... Toma, toma, lindo. Saca? Também tem disso, velho. Não, errado tá nós, que entrou e ficou sentadinho, tá ligado? Não, mas aí vai... Olha o clima que ficou agora. Não, mas pensa na julgada. Nós tá cagado lá fora, aí nós entra na caverna só pra ficar de boa, entrou, sentou, aí tu entra e vai lá pra dentro, velho. Fiquei fumado, velho. Que isso? Não é loucura. Liminha, como é que tá o clima lá dentro, Liminha? Fugão, vamos pôr uma pedra nessa aí, vamos pôr uma pedra nessa aí. Tá, então, ó... Peça desculpa, peça desculpa, não é, entregação de vocês? Entre e tira o negócio, velho. Entre e tira o negócio, Liminha. Entre e quebra a fogueira com martelo, você que tem. Entre e quebra a fogueira. Eu quero, eu quero. É, porque eu tô defumado, bicho. Entre e quebrou. Quebrou. Peça desculpa, Gal, logo, pra gente continuar. Desculpa pela sua burrice. Isso. Nossa, tô defumado. Não consigo sair. Aí. É... Aí, ó, sentou, ficou sentadinho, tamo no abrigo, tá ligado? Tamo de boa, é só esperar o velho vamos chegar, e nós voltou pro game, velho. Grandão, pro game. Ó, quem que vai ser os iluminador, tá ligado? Porque eu acho que aqui, a gente vai ter que ter o pessoal iluminando e o pessoal porretando, velho. Ele ilumina. O pau comeu, velho, velho. E aí, dentro da caverna, era esqueleto mais defumado, e fora era... Você sairia sem entrar? Ficou uma loucura. Vai, cadê, BT? Cadê tu? Cadê o velho vamp? Tô na porta do negócio com 160 bichos. Então, entra, só entra, entra, entrou e sentou. Pega as tuas coisas, então, na entrada aí. Cara, não é que... Entrou e sentou, velho. O que a marida tá voltando, velho vampiro? Mano, o que a marisão, velho. Sentei. Bora, mesmo. Aí, ó, entrou e sentou, entrou e sentou. Beleza, ó. Então, o liminha, ele vai ser a luz, é isso. Tá, tá. Aí, quem... Olha aí, ó, já chamou. Já escutei barulho aí na frente, velho. Essa luz já chamou. Vai na frente aí, meu farolete. Aí, ó. Caralho, tô che... Ô, ô, meu farolete. Ó, esquerda ou direita? Vamos esquerda aqui, ó. Eu fui, eu fui, eu fui. Ó. Como ela amarela. É a luz, é a luz, é a luz. Chegou o primeiro, pega. Isso, eu também. Que isso? Basta abrir. Tá cheio de pena ali, ó. Ô, legal. Esqueleto, esqueleto. Esqueleto. Minério de suting aqui, hein. Esqueleto aqui. Ó, pra fazer forno de carvão. É o minério de suting. Legal, legal. Minério de suting. Minério de suting pra fazer forno, pra... É isso, né? É isso. Nossa, é isso. Opa. Pega o minério, pega o minério. É cogumelo amarelo, tem minério não, cara. Ué. Chegamos no ponto. Tá defumado, hein. Cuidado, cuidado, cuidado. Pau com medo. Júi, 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 júi. Pô, aqui atrás, aqui atrás. Fecha, cara. Pé, pé. Aqui atrás, tá vindo gente. Nossa, velho. O vamp rodou aqui. É isso aqui só, velho. Só um? O quê? Um? Minério de suting? Ué, cês tão escutando? Não é possível que cê tem... Tem bicho destruído na base aqui. Ué. Aham, muitos. Minério de suting, peguei outro. Muitos? Aham, parece que tá se movendo. E aí vieram um monte de bicho pra cá. Ele vai se ferir. É, que bobagem, guys. Voltou, voltou. Peguei mais um minério de suting aqui, velho. Dois, então. Tem que dar B, galera. Mais um, mais um minério de suting. Mais um minério de suting. Quebrando a base. Beleza, hein, BT? Tem mais coisa aqui. Nossa, Gal. O quê? Olha aí, o pau tá atorando ali. Vamos aqui pro prêmio, né? Tem nada. Vai ter que ser lá. Bora lá, bora lá. Mano. Bora, bora, bora. Deixa ele vir, hein, velho. Aqui no corredor que a gente... Nossa. Ué. Não. Ó, eu já tanquei o que deu. Tanquei o que deu. Tô na rebarba. Tô na rebarba. Ajuda com flecha ali, mano. Foi, foi. Boa, lima. Boa, lima. Boa, lima. Mano, você vira a barra inteira aqui, hein? Ué. Ué. Ah, não tenho arma, minhas coisas tão aí, né? E aí, cada vez que eu morro, eu perco... Perco não sei o quê, baixete. Leque. Morri quatro vezes, ó. Errou, né? Sai de pra cá, rapaziada. Cara, eu vou morrer aqui dentro, velho. Vou ficar... Meu Deus do céu. Morri. É melhor nós só picar a mula, velho. Ó, eu fui. Eu fui de base. Tem como teletransportar pra base? Não tem, né? Monso pode cercar seu acamp... Monso pode cercar seu acampanhão de tempos em tempos. O poder de ataque não é garantia de vitória. Melhor armar uma defesa poderosa e aguentar o tranco. Ué. O corvo veio e deu o recado. Tem vazão na base, então. Porra, o jogo tava muito... Tão quebrando tudo e eu tô preso. A cama tá bugada. Não, porra. O meu respawn é preso. Eu não sei... Tu tá bugadinho aí, tô vendo, amiga. Você tá vendo? Quebra essa parede, mano. Eu não consigo sair daqui. Deixa eu ver. Eu não tenho martelo, o chefeu tava a fazer. Caralho, Night of the Dead medieval, velho. Caralho, como é que eu saio daqui, meu filho? É X, ó, pra deitar. Eles destruíram o legal? Como é que tá? Eles tão agora já vindo pra... Tão fedendo em mim. Eles tão dando true the wall, velho. Eu não consigo sair daqui, velho. True the wall, velho. E eu não tenho martelinho pra te ajudar, velho. Caralho, que situação desesperadora, velho. Caralho, cara. Ah, banco, eu não consigo. Caraca, eu não consigo. Deixa eu ver. Tentando te ajudar aqui, velho. Olha que esse é o meu corpo. Calma, calma. Eu tô quebrando no soco. Eu tô quebrando no soco. Eu tô chegando. Tô pertinho. Se eu aguentar mais 10 segundinhos, o pai chega. Eu acho que tem madeira no... Tem madeira no... Olha as abelhas. As abelhas também atacando. Ué! Mais 9 segundinhos. 9 segundinhos e o pai chega. Quebrando, menina. Tá quase. Tá quebrando? Mais 8 segundinhos. 8 segundinhos. 8 segundinhos. Pode contar no relógio. Caralho, que isso? Tá pegando fogo. Não, os bichos zoaram tudo. Pegaram as caixas. Ah, peidaram em mim. Ah, pegou por fora. Veio por dentro. Madeira hoje. Já era. Caramba, quebraram a... Caramba. Caralho, como é que eu tô? Meu corpo tá bugado. Você tá pra fora, meu filho. Tá passivo. Parece que eu virei. Sei lá, velho. Caralho, tem que cercar tudo, então, velho. Com aquela cerca ali de espinho, velho. Foi, 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 mano. Foi, foi, foi. Eu tirei. Eu tô com o xamã bruto, aqui, com o outro. Cadê tu, BT? Cheguei agora. Cara, que Murph. Bem, a gente ficou 30 anos na base. Não aconteceu nada. Aí, quando a gente sai pra missão lá, vem esse ataque aí, mano. Agora, deitei um aqui. Beleza, rapaziada. Me dá a lança de Silex. Alguém pegou que eu joguei nele? Se querer. Tem uma lança aqui de Silex. Ó. Dropa aí, garotinho. Dropei. Valeu. É... Ó, velho Vamp. Você... Tá pegando fogo, velho Vamp. Você, eu já vi, que é o cara, velho Vamp, que vai pra cima do arrebento. Eu tô te dando minha... Ali, ó. Minha pele de... De... De Goblin ali, ó. Você que tem que fazer o... Eu perdi muito o XP, né? Que vai morrendo. Nossa. Ué, rapaziada. Ah, tá aqui. Nossa, você tem que... Agora o velho Vamp e o Limea vão ter que buscar as paradas deles lá, né? Nossa, como ficou ela. Nossa, tá vomitando? Nossa, que isso, velho Vamp. Você tá se vomitando, velho Vamp. Jorrando. É... Nossa, que isso, velho Vamp. Pô, quando vocês abrem o baú, usa colocar bilha, tá ligado? Usa colocar... Pô, alguém tem quatro madeira de lei? Tem no baú aí, eu botei. Botou. Tem... Tem 23 madeira de lei. Onde é esse, hein? Pra que que você vai usar ela? Olha isso aqui, ó. Que que eu vou usar ela, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Caramba. Ah, isso aí. Qual que é esse daí? Da porra! Moleque, é o quebra galho. Faltou uma madeira de lei que dá pra botar pelo bicho. São cinco troféus de cinco cabeças de cebo. E vinte madeiras de lei. Vou botar de volta. Tem 19 aqui, ó. É, tinha mais lá no baú, perto da... Naquele baú fora da casinha que eu não consegui trazer tudo. Cadê a peça que vocês pegaram, tá ligado? A peça lá. Aqui, eu tô trazendo. Só o Liminha pegou. Eu vou botar de fogo aqui, ó. Então, mas como é que faz o que com ela, será, velho? Eu vi que liberou o craft do carvão lá. Tá, eu vou fazer. Já, já. Putz, falta... Tem dois, falta três. Precisa de três pra fazer. Vai que lá dentro daquela sala devia ter mais, tá ligado? Aquela que a gente não terminou. Condição, forno de carvão. Pô, a gente vai precisar voltar lá então, velho. Você tem mais quantas peças, Liminha, delas? Uma, essa. Aí, acabou. E, meu, eu peguei esse troféu de esqueleto aqui. Tem dois. Tem um escudão, moleque. Ele é três cabeças de esqueleto, dez fragmentos de osso, que parece que é top, viu, velho? É, o que eu acho que a gente vai ter que fazer, tá ligado, velho? É meio que as-hole, mano. A gente vai ter que fazer as-hole, velho. Tipo assim, quem vai tancar, a gente dá os melhores itens pro cara tancar. Quem vai bater de longe, quem vai fazer. Porque senão, a gente vai ficar tudo meio que... Ninguém vai ficar forte o suficiente, velho, tá ligado? Porque senão, vai ter gente com item bom que não vai pro pau. Aí, gente que tá indo pro pau, peladão. O velho vampo, eu já percebi, velho. A pele é tio-hand, né? Não dá pra usar o... Entendeu? Não dá pra usar o escudo com ele. Eu vou ter que ir adaniar, mano. É que eu vou sentar o sarrafo, não vai ter jeito. Então, mas aí, por exemplo, você que vai sentar o sarrafo, já não pega o escudão, tá ligado? É, a gente não tem nem como, porque é tio-hand essa porrada aqui. Aí, tem a pele de troll. Já bota na mão de quem vai segurar a porrada lá na frente. É, a pele de troll é o ideal de todo mundo ter, né? Já dá pra fazer. Então, mas aí, nessa de todo mundo ter, cada um vai ficando com uma. Aí eu fico com uma, você fica com uma. Não, não, claro. Precisa de cinco? Alguém tem que começar. Quando tiver cinco, alguém começa com uma, com certeza, pô. Eu tenho duas aqui. Então. Tem três no baú aí, ó. Eu já coloquei as minhas no baú, velho. Só que é isso que, a minha única crítica momentânea é essa, velho. Que não adianta a gente ter gente com muito equipamento que não vai tancar a briga. Mas ninguém vai tancar a sola, a briga agora não, velho. Alimentar de escudo, né? Tô. Aí, ó. Temos o tanque, tem o Daniária, tu no arco, eu no arco também. Então, mas aí, é aquela parada. Ah, pô, vou ter o machado, vou ter o arco, vai ter o rebatendo. Mas vamos assim, vamos assim, velho. Eu acho que é que nem o Enxurroud de lá, velho. Se a gente dividir os itens, não vai ficar ruim pra ninguém. Mas então... Mas o martelo não dá... É porque, tipo assim, o martelo, ele é two-hand, tá ligado? Não tem como usar escudo e martelo, velho. Então, então você não vai de escudo, velho. Vai pro martelo. Então, é isso que exatamente eu tô falando. O Liminha já tá de escudo, eu não vou de escudo. Me dá o escudo, me dá o escudo. Eu tô sem nada, velho. Tô na mão, eu te pago. Não tem escudo, velho. Velho, vamos tá pobre. Tem um escudo que dá falta uma cabeça de caveira pra fazer um escudo maneiro, velho. Pega lá, agora nas... Na... Na dungeon lá de novo. Aí, ó, o cara aqui falando. Foi desse jeito que meu grupo brigou e nunca mais jogou o jogo. O pessoal não queria dividir os itens e ficou todo mundo fraco. Não, velho. Não tem ninguém sem querer dividir itens, Gal. Tá viajando, velho. Meu negócio aí do nada. Climão do nada. Cara, eu é climão porque eu tô vendo o velho Vamp indo pra cima do problema pelado no soco, tá ligado? Eu não acho isso legal, velho. Eu tava só na flecha e vi que não vai resolver. Por isso que eu fiz esse machadão pra eu ir lá bater, tá ligado? Lá na frente, velho. Essa flechinha minha não tá resolvendo nada, velho. Vou pro pau agora. Foi de dar dó. A jogada do velho Vamp, a situação do velho Vamp foi de dar dó. Pra raça, velho. Voltei agora, consegui a parada. Estou. Beleza. Pô, velho Vamp, você tá do lado da caverna aí? Porque tem madeira de lei aí, tem uns negócios no baú. Traz aí. É... Essa madeira de lei faz outro corretão. Pô, e nesse baú do lado, só esse do lado aqui da bancada, eu tô colocando os itens de construção. É, fi. Eu tô colocando... Nesse baú aqui não tem. Eu tô colocando os itens... Tem madeira de lei aí no baú. É, mas falta uma madeira de lei, mano. Tá com 19 pra fazer o negócio. Ó, quando vocês clicam num baú, tem a parada colocar pilha, que aí você vai colocar só o que tem realmente naquele baú, rapaziada. Eu tô tentando dar essa agude aí, aí todos os baús tem os mesmos itens, velho. Todos os baús tem... Pega... Todos os baús tem os mesmos itens. Caramba, muito duro esse tronco ali, mano. Aqui azedou, rapaziada. Aqui azedou. E aí, dormiu e partiu? Tem que ver aí como é que tá o velho falando, Pio. Tô chegando em 30 segundos. Trazendo uns 9... 9 a 9, velho. Atom. Gente, eu vou te ver. Olha só, vocês estão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê, 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 meu filho? Estão colando aí, ó. Acho que eles pararam, sim. Ah, eles pararam e ficaram. Perderam. Faltou um quadradito desse? Dois. Eles têm os dois. Por que é que bugou aquela hora da minha cama? O que aconteceu? Ah, tá bugado, ó lá. Eu vou ter que destruir ela e colocar em outro lugar, né? Espada. Ó, eu vou fazer um baú aqui perto da última fogueira, que aí a gente bota as coisas de comida aqui, tá ligado? Boa. Legal, aqui, ó. Tem uma pena. Você fazer o... Silex aí, né? Ah, esses três baú aqui, esses últimos três baú, velho, eu só tô colocando coisa de construção aqui. Não joga nada nesses... Só nesses três baú, velho. Vou agradecer muito. O resto é avacalhar, avacalha, velho. Só esses três ali. Demorou. Tem que começar a jogar fora umas paradas também, né? Vamos tentar organizar isso daqui. Galera, tem pele de cervo e fragmento aí, de mim? Fragmento de caveira? Capou, mano. O que que tá rolando aí? Que batida é essa que tá rolando aí? Meu machadão, mas num X1 não é tão interessante, não. Beleza. Pele de cervo e osso de esqueleto faz a capinha, viu? Faz uma capa que dá um de armadura. Beleza, rapaziada. Beleza, rapaziada. Acho que... Ó, eu acho que eu pelo menos dei uma organizada aqui. Não dormimos nem nada. Mas vamos precisar voltar lá, velho. Não precisa voltar lá naquele lugar. A gente sabe ir. Bora, como é que vocês estão, velho vampiro? Eu não tenho nada. Eu não tenho escudo, não tenho armadura, não tenho arco, não tenho nada. A gente tem que matar o seu loot lá, né? Não, não. Nunca tive. Simplesmente não teve. É porque os paus não são... É, não tive nenhuma vez. Os paus são pra partilhar. É isso que eu tô falando, velho. É isso que eu tô falando. Ué, como não, pô? Eu mesmo dei a calça, a negócio e o capacete, velho burro que foi, pô. Não, é isso aí eu tenho. Essas três eu tenho. Mas é isso que todo mundo tem, pô. Bora. Ninguém tem mais que isso não. Só essa capinha aqui, ó. Que é osso e cervo. Caramba, e essa chuva, não é melhor dormir? Dormiu? Dormiu? As moedas? Pra que servem as moedas? Pô, tá, as fogueiras tão sem madeira aí. Aí. Nossa, isso tá um molhado. Pois é. Você acha o mercador? Vou dar aqui no... É. Aí. Ah, não é possível, velho. Tem que ter... Tem que ter algum jeito... De dar certo isso daqui, velho. Pera aí. Não é possível, velho. Foi, já. Vamos? Nossa, essa tempestade... Não é possível, velho. Eu tô preso dentro da casa, velho. Nossa. Pera aí, deixa eu tirar a cama. Não é possível, velho. Beleza. Pelhado? Essa cama é muito perto da parede. Pode fazer sentido a afirmação. Pronto. Aí, ó. É isso. É isso. Beleza. E aí, dormiu? Como é que tamo pra dormir? A gente dormiu, não foi? Não. Eu não dormi. Parece que você não pode dormir agora, depois. Pra mim também. Não dá pra dormir. Ah, então... Então foi questão de... Não dá pra dormir. Nossa, lascou, velho. Lascou. A gente usa. Então... É isso. Não é tão... ... Esse cogumelo dá 30 de vigor, velho. Onde? F... É, falta uma viguinha, né? Falta uma... Mas, cara, aqui já tá... Aqui já tá bom. Aqui já tá bom. Não, pô. Quebra essa casa e faz outra nada, pô. Eu gosto da nossa casa. Eu gosto. Eu gosto. Olha lá, Minecraft. Aqui já foi o arte. Eu nunca fui Gaëft. Eu fiz... Ele, sabe, não né? Sim, sim. E aí, abrimosou agora. Carreguei não? ...